Também na televisão baiana, isso mesmo, a divulgar o nosso continente e a esclarecer muitas coisas da nossa cultura, as boas, as menos boas também, fazem parte, a nossa história, todas as histórias de todas as sociedades têm essa dualidade, têm os dois lados da moeda, nós não somos diferentes. E o Ismael faz esse trabalho bonito que eu admiro muito e tenho muito orgulho em chamá-lo para fazer parte do nosso programa Tardes da Lá, que ele doa esse material. Olá Ismael, bem-vindo! Olá, Nicla, bem, muito obrigado, bom dia para mim, né, para vocês, boa tarde. Bom dia, você tem que botar para nós. Fuso horários, quantas horas, quantas horas estamos de diferença agora? Aqui são 15h48, e aí? Aqui são 11h, 11h48. 11h48, boa, umas boas horas de diferença, mas dá para sentir um calor. Está calor ou frio? Olha, aqui no sul, eu moro no sul, em Santa Catarina, e é um dos estados mais frios do Brasil. Ui! Aí não sente o calor africano. Aqui tem um mix de temperatura, né? Quando é verão, é muito quente, quente mesmo, chega a sensação de 50 graus, e quando é frio, é muito frio também. Uau! Santa Catarina, cara! Olha, Ismael, eu estava a dizer que tenho muito orgulho no trabalho que tu tens feito, e agora é interessante, porque, sabe, que na altura e na véspera do mês, do mês África, né? Do mês consagrado para celebrar o continente, e do Dia da África, o normal é as pessoas quererem vestir-se com trajes africanos, falar sobre a África, falar até de uma forma muito superficial. Tu, na verdade, já fazes esse trabalho 24-7-365, tu és uma espécie de embaixador africano no Brasil. Como é que é para ti celebrar e ver este dia acontecer? De classe, este dia é muito importante para mim, assim, como angolano e como africano no geral. Este dia celebra, sempre costumo falar, este dia marca uma nova geração da África, uma revolução da história do continente africano, porque foi a partir desta data que muitos países africanos também começaram a se tornar independentes. Então, esta data é muito importante, porque eu olho para trás, olho o quanto a gente já evoluiu como continente e como povo. Então, esta data é sempre de comemoração de tudo que a gente já evoluiu e pretende evoluir. Porque a África é um continente próspero, como sempre se diz, eu costumo dizer que é um diamante bruto a ser lapidado sempre. Então, o continente é isso aí. É energia, é força, é garra, é vibração, é alegria, é felicidade. É ritmo, é ciência, é ancestralidade. Exatamente. Eu estou aqui mesmo a ver o vídeo que tu publicaste no Instagram e acho que também publicaste no YouTube, não é? Em relação ao dia 25 da África, eu adorei o vídeo, já fui lá. Esmael, manda para mim que eu também quero publicar. Eu acho que sim, esse conteúdo que é para profundidade, não é? E começo aqui com termos muito importantes, não é? Eu sou a África e isso não me lembra só as partes que nós estamos acostumados a ver, pobreza, tristeza, mas nem a escravidão, os 400 anos de escravidão que nós vivemos vão apagar. O brilho na minha alma, as batidas no meu coração, um poema lindo, não é? E quando se lembra da África, o que é que as pessoas se lembram? E aqui vem diversidade, beleza, música, conhecimento também, olha, que é uma coisa que nós não temos adicionado muito, gastronomia, as línguas africanas, que são línguas, não são dialetos, adorei essa parte. E não ver só a África como o continente verso da humanidade, mas também o continente da ciência, não é? Porque aqui nasceram grandes feitos científicos que nós, infelizmente, não catalogamos sempre como africanos, mas que existem. Existem e esse projeto foi uma ideia minha, de juntar todos os criadores de conteúdo, que eu sou, que eu admiro, que eu sou fã, não é? E eu tive a ideia de juntar todos, não consegui juntar todo mundo, porque foi, a ideia começou no princípio do mês, e eu decidi juntar todo mundo aí e gravar e fazermos esse vídeo. Acho que nesse vídeo mostra a força da África, a juventude principalmente, todos nós somos jovens, e que sempre buscamos um bem comum, que é a valorização do nosso continente. Nesse vídeo tem angolanos, tem beninense, tem guiniense, tem nigeriana, e tem também congolesa, e tem moçabicano também. Então, é um mês de um pouco do nosso continente, eu decidi juntar um pouquinho de cada país, para a gente poder fazer esse vídeo que ficou incrível, as pessoas adoraram realmente, porque nós estamos a mostrar a força da juventude, e se nós nos unirmos, podemos fazer algo muito, muito bonito e benéfico para o nosso continente. Porque até a maioria de nós aí, que está no vídeo, moramos fora da África, mas não esquecemos do nosso continente, porque nós temos o mesmo denominador comum, que é o continente africano. Então, essa ideia de pegar cada um que tem o seu amor pela África, e está exposto no vídeo, acho que isso aí é uma mais-valia para o continente africano, mostrar que a juventude também está unida em prol do nosso continente. Exato. E desmistificar aqui também estes, isto que nós estamos tão habituados a conotar, África com o mal apenas, com a pobreza, com a tristeza, com a falta, com as guerras, com a escravatura, com tudo que aconteceu e que marcou, não tem como, marcou e marca ainda a nossa passagem aqui pela Terra, mas ao mesmo tempo tem todo o outro lado da moeda. Eu, Dantes, sabes que eu, Dantes, tinha uma certa resistência a aceitar conceitos extremistas inversos, como, por exemplo, a afirmação da raça negra, o feminismo, a afirmação de um continente sobre os outros. Eu achava sempre que era, ah, então estamos a fazer mais do mesmo, estamos a fazer o processo inverso. Se há o machismo, estamos a fazer o feminismo. Há a afirmação da raça branca, estamos a fazer da negra. Mas hoje eu percebo que nós estamos numa altura e que é necessário, nessa altura, talvez no futuro vá-se gerar um equilíbrio, mas eu percebo que nós estamos numa altura em que é necessário afirmar isso por causa de termos tido tanto do inverso, se calhar, porque mesmo nós, nós, angolanos, que vivemos cá toda a vida, como é o meu caso, temos uma certa resistência a aceitar a nossa cultura, aceitá-la como boa, como bela, porque fomos formatados, né? Fomos formatados para pensar dessa forma. Então, não existe o desformatar, só existe o reformatar. E talvez faça parte desse processo belo, o reformatar, a afirmação da raça, a afirmação do gênero, a afirmação... Talvez faça parte do processo. Como é que tu vês isso? Tu que vives num país onde se fala tanto de... Bate-se tanto nessa tecla, né? Separa-se tanto, branco, do negro, separa-se tanto... Ninguém é branco, ninguém é negro, na verdade, mas... Separa-se tanto e dá-se tanto ênfase às origens das pessoas, conota-se as pessoas em caixinhas. Como é que tu vês isso? Faz parte do processo? Achas que é necessário, que é desnecessário? Eu acho que é um processo muito necessário. Como bem disseste, que fomos formatados pela colonização, principalmente nos países de língua portuguesa. Quando vimos que alguém tem um nome africano, tem um nome africano, a gente fica meio que... Como assim tem um nome desse? E nós não procuramos saber qual a origem do nome, por que tem um nome. Nós não valorizamos muito a nossa cultura. Acho que nós pensamos que a cultura ocidental ocidental é a melhor do que a nossa. Até mesmo as nossas religiões de matriz africana são muito demoníacas. As pessoas têm esse conceito de que é demoníaca. Então, acho que parte dessa valorização, precisamos, nós africanos, nós angolanos, precisamos muito olhar pelo nosso continente. Porque é um continente muito valioso que, se nós procurarmos, pesquisarmos a nossa história, vamos ver que nós fomos pioneiros, nós, continente africano, fomos pioneiros em várias áreas da vida. Posso citar aqui como a cirurgia, por exemplo. Cida, cida. Eu adoro essa parte, adoro essa cultura geral que tu nos trazes. É interessante, a gente vê no lado da cirurgia, na civilização egípcia, teve a cirurgia, fomos pioneiros nas primeiras técnicas de agricultura e pecuária, fomos pioneiros na moda também, fomos pioneiros também na arquitetura. Então, em várias áreas da vida, nós, africanos, somos pioneiros. Mas, se nós pegarmos os estudiosos, como os cientistas, todos eles são europeus e brancos. Mas, se a gente pesquisar mais a fundo, vamos ver que a matemática começou no Egito também. Então, são várias técnicas, várias ciências que começaram na África e a gente não tem noção disso. Por quê? Porque não nos foi ensinado, nos foi roubado disso. Então, precisamos voltar as nossas origens e dizer que nós, também africanos, temos valores e precisamos nos valorizar. Porque ninguém vai valorizar a cultura africana melhor do que a gente mesmo. Então, nós africanos temos que olhar olhar para nós e falar, uau, nós somos incríveis também. Nós também tivemos personalidades históricas fantásticas. Por exemplo, Jingambani, que é muito valorizada no Ocidente e a gente não valoriza muito. Podemos pegar outra personalidade que é incrível, mas que pouco se fala, que é Josina Machel. Nós temos um hospital Josina Machel. Então, esses dias ainda perguntei, ontem ainda perguntei para um amigo, você sabe quem é Josina Machel? Ele falou assim, não, ela é angolana e tem o nome no hospital lá de Angola. Eu falei, não. Tá, ela tem o nome no hospital, tudo bem, mas ela não é angolana. Então, ela falou, como assim não é angolana? Então, ela é moça bicana. Então, foi uma mulher guerreira, batalhadora, e que nós não conhecemos nem, temos o nome dela em uma das nossas instituições mais importantes, que é uma instituição de saúde, mas nós não sabemos quem é Josina Machel, por exemplo. É, falta-nos muito interesse, primeiro o interesse por ter esse conhecimento, a noção da necessidade de ter esse conhecimento sobre nós próprios, para podermos nos representar, imagina quando tu vais trabalhar fora da Angola, e as pessoas fazem tantas perguntas sobre o teu próprio continente, e tu não sabes responder às perguntas. Geralmente não sabemos, não sabemos, essa é mesmo uma verdade. e achamos que é bonito saber sobre o mundo, achamos que é mais bonito saber sobre vários outros países, e temos mais cultura geral, talvez, sobre a maior parte dos países do que sobre o nosso próprio continente, que é de onde nós viemos, não nos classifica. Eu não acho que o ser humano se encerra num limite geográfico, ou na raça, ou mesmo na cultura, mas acho que é isso que nos faz diferentes, uns dos outros, e isso é que gera um equilíbrio tão bonito, esse equilíbrio que o mundo devia atingir. Que um complementa o outro. Eu vejo a vida, isso acho, como um puzzle, Ismael, e eu vejo o planeta assim. Acho que cada continente, nós já tivemos a Pangeia, já fomos um super continente, mas cada continente colabora com os seus hábitos e os seus costumes, e o outro também, o outro também, isso é que embeleza e forma o planeta Terra, na minha opinião. Correto, correto. Também sou da mesma opinião, que hoje em dia a cultura não é absoluta, porque cada cultura agregou uma na outra. Então, acho que isso faz do mundo lindo, quando vemos que a cultura chinesa é linda, mas também que a nossa também é fantástica. É isso que nos falta. A parte de admirar as outras culturas, nós já temos. Ai, no Oriente, no Ocidente... O que nos falta é a parte do conhecimento do que nós temos, de bom também, de fantástico, de absolutamente excepcional. Há coisas que nós somos realmente excepcionais a fazer, que ninguém mais faz como nós, e que nós devemos também valorizar. E sair um bocado desse espectro de que é sempre a cultura, é sempre a cultura na perspectiva da música e da arte, estamos acostumados a olhar sempre para a África. Se formos buscar alguma coisa de belo, vai ser sempre música e arte, mas também há ciência, como tu dizes. Também há conhecimento, há ancestralidade, há medicina tradicional africana, não é? Exatamente. Se nós olharmos, por exemplo, no lado didático, no lado científico, nós temos vários africanos, que foram, por exemplo, prêmios nobres, nobres da medicina, da literatura, da paz, por exemplo, no Brasil não tem nenhum prêmio Nobel, por exemplo, da paz, por exemplo, não tem nenhum. Mas nós, na África, nós temos vários. Na África absoluta, nós temos vários. Então, é preciso olhar, ter esse olhar clínico, como se diz, esse olhar clínico e observar que nós também temos valor. Nós também temos o lado científico e didático que precisamos também aproveitar e expandir para o mundo, porque o mundo precisa também conhecer esse lado. Se nós buscarmos a nossa essência, a real essência do povo africano, vamos ver que nós temos muito que nos valorizar. Não temos nada a perder, dizendo assim. Nós não temos nada a perder. As escolas, por exemplo, poderiam agregar mais na grade curricular, pegar mais escritores africanos. Temos Von Jack, Pepetela, José Eduardo Aguadusa. Temos vários escritores que também merecem esse destaque. Mas nós não vemos isso. Então, a África, ela é completa. Não podemos só olhar no lado musical, cultural, mas no lado científico, nós também temos muito o que agregar também. Então, é preciso ter esse olhar. É preciso... Olha, a Paulina, a Paulina, por exemplo, a Paulina Tchiziani, a escritora moçambicana, que venceu agora o Prémio Camões em 2021, o Prémio Mais Importante da Literatura em Língua Portuguesa, que dá... Ela faz uns discursos, uns pitches, tu ficas boca e aberto. Está aí no YouTube, se vocês procurarem, eu vou encontrar. Sou muito fã. Ela educa as pessoas a olharem para as diferenças de uma forma, de uma perspectiva positiva. Ela, inclusive, fala de assuntos que parecem fúteis, mas que são muito importantes, como os nossos penteados, o nosso cabelo, que assumimos a pouquíssimo tempo com mais naturalidade, o cabelo crespo, a crespitude do nosso cabelo, do nosso fio, e como ele é, que sempre foi conotado com uma coisa feia, como uma coisa que não era bonita, é o cabelo duro, a carapinha dura, que inclusive é uma música, negra de carapinha dura. Então, essas conotações que foram feitas ao longo do tempo para que nós não gostássemos de nós, começam a sair de formato graças a essas grandes figuras. Estavas a dizer que eras fã da Paulina, não é? Sim, sou muito fã, sou muito fã. Eu acho que... Eu acabo bebendo um pouquinho da experiência dela, ouço muitos vídeos delas, eu leio alguns livros dela, também, que são interessantes, também precisamos ler. E sobre cabelo, hoje ainda eu vi uma influenciadora angolana, que foi meio que, não sei se é o termo, barrada, né? Um órgão, por causa do cabelo dela, ela acho que era para fazer foto, alguma coisa, em Angola. ela foi impedida de fazer a foto, porque estava com o cabelo crespo, assim, bem armado. Então, o policial, né? Disse que não poderia fazer a foto, porque ela estava daquele cabelo que precisava amarrar os cabelos. Então, vemos que ainda existe essa dificuldade, também, nos nossos órgãos, também, na nossa sociedade em si, de adotar a nossa essência, porque também o cabelo crespo, não podemos tirar o cabelo crespo da África, não existe isso. Não tem como. Faz parte, ainda bem que nos assumimos cada vez mais nós, né? Ainda bem fazer esse processo. É um processo longo, não vai ser muito rápido, temos noção de que vai demorar gerações, demorou gerações a ser instituída essa formatação do não gostar de nós, vai demorar também, vão demorar algumas gerações agora também. O mundo começa a ficar cada vez mais uníssono, eu acho que eu costumo ver que cada vez mais nós somos um, nós entendemos que uma cultura entra na outra, interage com a outra e vai se deixando, eu sei que as pessoas chamam isso de apropriação cultural, mas eu acho que é positivo e acho que o futuro do mundo é mistício, mistício na perspetiva da mistura, da miscelânea e não da raça especificamente, mas se calhar também. Eu acho que o futuro do mundo é essa mistura, vamos acabar por chegar de alguma forma aí. Sabes que eu adoro esta aula, isto para mim é uma aula, porque eu sou uma das pessoas que vem também dessa formatação e que de alguma forma, olha, não falo uma língua nacional, tenho alguma dificuldade em entoar, em conseguir dizer bem algumas palavras da língua nacional, seja que língua for, e tenho, confesso que tenho uma relação não tão próxima quanto eu devia ter com a minha própria cultura, mas que estou agora num processo de fazer este caminho de volta à essência americana, de encontrar, e então tu fazes parte desse movimento na minha vida porque eu tenho aprendido contigo. Então queria te dizer obrigada Ismael, já estamos no finalzinho da nossa entrevista, mas para dizer-te obrigada por fazeres este trabalho lindo por mim, pelos angolanos, pelos moçambicanos, pelos cabredianos, pelos brasileiros, pelos portugueses, por todos os países de expressão portuguesa que te entendem e que tu veem no YouTube, no Instagram, no Facebook também a promover a África. Obrigado, Dicla, eu que agradeço mesmo pela oportunidade sempre e estamos aí, terça-feira estamos de novo com a rubrica aí, Angola do Jeito que nunca ouviu, e também dizendo que eu estou com um novo projeto, eu estou visitando as escolas aqui de Santa Catarina, todas as escolas do meu município e também região, falando sobre a África, então já fiz palestra no museu, ontem fiz outra palestra, então amanhã faço outra palestra também, então estou levando, estou tentando levar a África para o mundo e para dentro das escolas também, porque eu acho que... Eu acho que estás a conseguir, não estás a tentar, estás mesmo a conseguir. Estamos aí para fazer esse trabalho para que haja um incentivo à cultura africana no geral, então muito obrigado mais uma vez pelo espaço e estaremos juntos brevemente. Estamos juntos, Ismael, um beijão, um beijão ao Brasil também, à comunidade brasileira que nos ouve, que já nos dá feedback positivo, que adora ouvir Tardes da Lá, que segunda quinta-feira estamos aqui das 15h às 17h e sim, essa miscelânea para nós funciona, segunda quinta, trazemos tantos temas, tantos assuntos, mas queremos também trazer o Ismael aqui com este flavor africano para aprendermos todos e para nos formatarmos a gostar cada vez mais de quem nós somos, porque isso é imutável, nós somos africanos, nascemos aqui e a nossa cultura e a nossa ciência e o nosso conhecimento é igualmente belo. E aí 1! 1! 1! 2! 1! 1! 2! Aire! 2! Obrigado.